TANTOS MOMENTOS TANTAS HISTÓRIAS Você foi um anjo Que passou tão rápido aqui Mas que marcou Com teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças De tudo que vivemos Na alma a esperança Nos encontraremos Só ficam as lembranças De tudo que vivemos Na alma a esperança Nos encontraremos Oh, 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 oh TANTOS MOMENTOS TANTAS HISTÓRIAS Você foi um anjo Que passou tão rápido aqui Mas que marcou Com teu sorriso e a sua presença Só ficam as lembranças Só ficam as lembranças De tudo que vivemos Na alma a esperança Nos encontraremos Na eternidade Na eternidade Na glória do Senhor Oh, 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 oh Só Deus Só Deus pra nos confortar Só Deus pra nos manter A saudade A saudade bate a porta do coração E as lágrimas vêm Como suportar a dor E prosseguir Quando se perde E as lágrimas vêm 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 E as lágrimas vêm